Programa Mania de Médico, apoio cultural, de Medi, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Atrofia, afronto temporal, esse é um tipo de demência? Como é que funciona, doutor? Tem solução? A gente diz que isso é doença de Alzheimer? Alzheimer, participação do público, como isso incide na melhora do trabalho médico? E fala para a gente, doutor, o que o senhor espera que saia na imprensa publicada em termos de saúde pública, em termos de saúde mundial, em termos de novas descobertas? Agora, no programa de hoje, eu vou discutir todos esses temas e apontar diretrizes que vão levar a vocês a ter uma vida melhor. Agora, não sai daí não. Oi, pessoal! Começa agora o programa Mania de Médico. Eu sou o doutor Estério Leal Peçanha, médico e jornalista com formação universitária, com muito orgulho da Uninove, a primeira turma de jornalismo, e também o autor do roteiro da produção do programa Mania de Médico. Um programa destinado a quê? A dar informações a respeito dos assuntos que envolvem o mundo médico, a classe médica, mas, sobretudo, fazer uma ponte entre o consultório médico e você que está em casa. Para tanto, nós idealizamos um programa com três blocos. O primeiro é o enfoco, que é aquele destinado aos assuntos máster. O que quer dizer isso? Aqueles assuntos de grande importância que podem levar um, dois, até um ano, como é o caso agora das demências. O primeiro bloco, o enfoco, tem como pauta, hoje nós vamos falar sobre atrofia frontotemporal. Em seguida, temos o Fique por Dentro, que é aquele bloco destinado àqueles assuntos que você gostaria que a gente discutisse. Então, as pessoas me passam isso por e-mail, por telefone. E a nossa pauta hoje é participação do público no trabalho do médico. Em terceiro, vem o último bloco, deu na imprensa, que é aquele bloco destinado àqueles assuntos que saem em jornais, rádio e televisão. E você gostaria que um médico com formação jornalística discutisse determinado tema? Por quê? Porque, geralmente, o que você ouve é informações baseadas na opinião do dono da TV, do rádio ou do jornal, tá? Assim sendo, então, nós vamos começar o nosso primeiro bloco, o enfoco, com o assunto atrofia cerebral. Eu vou começar contando um caso de um paciente que eu recebi há pouco tempo atrás. Uma senhora de 68 anos que chegou, muda e saiu calada. E eu perguntei, e ela não fala? Ela teve um derrame? Não, doutor. A história é que ela tem uma doença, uma demência. Eu falei, pois não. Mas deixa eu fazer algumas perguntas. Pois não, doutor. Falei, como é que tudo começou? Doutor, começou ela tendo uma mudança comportamental. Começou a ter alterações do tipo comportamentos que não é compatíveis com uma senhora de 60, 65 anos, né? Começou a levantar a saia, começou a querer sair do banheiro e sair de calcinha, na frente de toda a família dos homens, também querendo sair à rua só de sutiã. Então nós começamos a achar, como tem algum histórico familiar, nós levamos ela para um pronto-socorro que imediatamente encaminhou para um psiquiatra. Nesse psiquiatra foi diagnosticado como um surto esquizofrêndico e ele começou a dar medicamentos para ela. Isso foi durante um a três anos e não houve nenhuma melhora, entendeu? Isso começou a trocar, foi para a mão de neurologista, briga para lá, briga para cá, um manda para o outro, isso se passou quatro, cinco anos, começou com 60, com 65 ela ainda continuava e pior, doutor, começou a evoluir para ela ficar realmente não querendo, não se lembrava mais de nada e agora está assim, está com mutismo, está quieta, não responde a nada, entendeu? E está assim, jogado em casa, parece uma mula sem cabeça, doutor Steli. E então, o que aconteceu? Até que um belo dia, nós fomos encaminhada para um neurologista em Campinas e ele foi feito uma ressonância e mandou para o senhor. Essa ressonância não tem como fazer, anamnese, muita coisa. Essa mulher não era, não bebia, não fumava, não tinha trauma de crânio, também nunca teve comportamento disparo, nada disso. Essa senhora simplesmente piorou o quadro dela. olhando a ressonância, mostrou que ela tem uma atrofia frontotemporal. E aí, disseram que não tinham mais nada para fazer, doutor. E como é que nós vamos resolver isso? Aguenta um pouquinho que eu já dou a solução, a resposta para você. Vai ter que esperar um pouquinho. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade com os exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Prêmio Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Prêmio Diagnósticos por Imagem. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira, o cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços, Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo, dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi, pessoal, estamos de volta. Então, essa senhora tem um quadro de atrofia frontotemporal. O que é isso? Esse é um tipo de demência. Então, não é só a doença de Alzheimer, né? Ela tem um tipo que evoluiu para um completo mutismo assinético. O que é? Ela não fala, ela fica só olhando, ela tem apatia, não tem preocupação, tem que oferecer comida para esse tipo de paciente. Quando que essa doença foi descoberta? Não é nova, né? Ela foi descoberta no final do século XX, em mil... Desculpe, no final do século XIX. No ano de 1892, um médico chamado Dr. Pique, um médico da... Da Iugoslávia, né? Se eu não me engano, ele estudando, foi ele que descreveu essa doença, né? Ela tem dois tipos, né? Ela tem uma variante comportamental e ela tem um outro tipo de variante chamada afasia primária progressiva. Na minha opinião, essa paciente que eu descrevi para vocês, ela tem os dois tipos. Ela começou com a alteração comportamental e depois evoluiu para um quadro de afasia primária progressiva, né? E como é que nós vamos solucionar isso? Então, em primeiro lugar, é necessário um esclarecimento a você que está em casa. Se você tem um paciente que tem um quadro, depois dos 50, 60 anos, que essa paciente mudou drasticamente o comportamento dela, você tem que levar de preferência a um neurologista. Por quê? E o neurologista, a visão dele, é preciso deixar claro que o Freud era neurologista e é o pai da psiquiatria. Ele tem uma visão mais investigativa do ponto de vista estrutural e não mental. O psiquiatra, o foco dele é mais a mente. Essa paciente teve um desvio comportamental. E eu sempre digo o seguinte, paciente depois dos 50, depois dos 60 anos de idade, sem história de alcoolismo, sem história de traumatismo crânio-encefálica, sem história de utilização de drogas ilícitas ou lícitas em excesso, o que é que é drogas ilícitas? Maconha, cocaína e outras coisitas, mas craque. Ou também, sem história de traumatismo crânio-encefálico, essa paciente tem que se investigar. Por que traumatismo crânio-encefálico, doutor Steffi? Eu tive recentemente, antes dessa paciente, eu tive dois casos de dois senhores que bebiam, diz eles que socialmente, mas que segundo os filhos, que recentemente está tendo muito caso de tontura e eles estavam batendo a cabeça. Pequenos traumatismos crânio-encefálico. O que é que decorre disso? Esses pacientes, na minha opinião, né, preciso entender que o idoso, se ele bate muito a cabeça, ele não fratura, ele pode trincar. E ele pode formar o que nós chamamos de hematoma subdural, que é uma situação que tem que operar o crânio do paciente. Esses pacientes, eu desconfiei e o que eu fiz? Pedi a ressonância, os dois tiveram que ser operados imediatamente. Estão muito bem, obrigado, né? Então, lembrar a vocês, paciente idoso tem que ser investigado. Se teve traumatismo crânio-encefálico, se teve algum tipo desse de problema, tem que ser investigado, pessoal. Com uma ressonância, um eletro-encefálico. Geralmente, eu peço o elétrico mapeamento para ver a concentração de ondas alfas, betas, tetas, para ver se há um sofrimento em relação ao padrão controle que eu tenho, né? Em seguida, a ressonância é muito importante. Nesse caso dessa minha paciente, ela tinha atrofia frontotemporal, então, o exame necessário aí para fazer o diagnóstico, ou é uma tomografia, que é interessante, ou a ressonância magnética. Os biomarcadores poderiam ser feitos, é a proteína Tau, que também é um exame caro. Então, nós temos que ficar com a medicação. O diagnóstico tem que ser feito, diagnóstico diferencial, como eu já comentei. E também o tratamento, como vamos tratar o tratamento. Infelizmente, nesse caso aí, não tem como entrar com anticolinesterásico, que são aquelas drogas, a memantina não funciona, do nepezila não funciona, infelizmente, esse paciente não vai ter uma boa evolução. Algum medicamento para controlar a agitação psicomotora. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham entendido o assunto. E a gente volta no Fique por Dentro daqui a pouco. Pessoal, especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas. se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira. O cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços, Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos. Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, está começando agora o Fique por Dentro e a nossa pauta diz respeito à participação do público. O que é isso, doutor Steli? Vou explicar para você. A senhora que está me acompanhando aí todo o ano inteiro, né? Nós estamos já finalizando a nossa série de programas do Mania de Médicos no ano de 2018 e que eu tenho muito a agradecer a você. Nós temos falado aqui sempre na relação médico-paciente e temos dito que está muito difícil o trabalho do médico, né? Eu acredito que todas as áreas, mas o médico é um ser mais diferenciado porque ele lida todo dia com a natureza humana. E você sabe, lidar com o público não é fácil. E ser neurologista ou psiquiatra ainda é pior ainda. Por quê? Porque você não tem um padrão específico de paciente que vá até você. Sem falar no fator acompanhante, familiar, que incide agressivamente sobre o trabalho médico, né? Porque ninguém, quando vai a uma clínica, ele quer saber se a culpa é da recepcionista, do pai dele ter ficado uma hora e meia para atender, tá? Ninguém quer saber se a condição para fazer um trabalho médico é do governo. O que todo mundo quer saber é o seguinte, Doutor, o senhor vai, se vira nos 30, que é com o senhor. A bola está toda com o senhor, tá entendendo? Tanto que algumas pessoas falam assim, Doutor Estélio, o senhor assiste aquela série sobre pressão da Rede Gol? Assisto. Quando na última, inclusive, no último programa, foi bem agressivo que os dois médicos no final estavam começando a se preparar para se suicidar. Olha, gente, aquilo é verdadeiro, aquilo é real, tá entendendo? A pressão é tão grande dentro do médico, sem falar que nós não temos ajuda das nossas instituições médicas, entendeu? Que só serve para cercear o nosso trabalho, também para nos pressionar, como se nós fôssemos culpados por alguma coisa, né? E nós reclamamos por isso, nos queixamos por isso, né? E como fazer para ter a participação do público? Eu acho o seguinte, é o que eu sempre digo para o público, olha, você quer mudar, você tem que participar, de alguma forma. Mas o que dizer de um público que não tem acesso ao saneamento básico, na maioria das vezes, isso se tratando do SUS, o que se falar de um público que paga convênio com valores altíssimos e quando precisa de uma consulta, vai em uma clínica em que a recepção, tem recepcionistas que não trabalham direito, que não foram treinadas, são cabeças de bagre e sem falar também no fundamental, no gerente da clínica, os donos da clínica, o último agora foi uma psicóloga pedagógica, psicopedagoga, eu perguntei, minha filha, a senhora tem algum treinamento em administração de saúde? Nunca tive, nem quero ter, mas o dono me contratou e eu vou fazer um bom trabalho. Eu falei, ai meu Deus, não dá para trabalhar, o cara nunca fez um curso de saúde. O que esperar então, o público pode esperar, o que o médico pode pedir em termos de ajuda nesse sentido? Fica complicado, mas em contrapartida, o médico toma a iniciativa. Primeiro lugar, fazendo regras do jogo. Como eu disse, eu não saio de casa sem ter um contrato de trabalho em que está rigidamente descrito nas linhas o que o meu tipo de atendimento, que eu não vou correr, que eu vou atender o paciente. Claro, que se a clínica marca 40, 50 pacientes para você atender neurologia, e desses 40 tem 35, 20, 25 idosos, o que você vai concluir? Vai ter demora, pessoal, vai ter demora, você vai reclamar. Qual a saída para isso tudo em termos, dentro desse contexto de participação do público? Espera um pouquinho que eu já dou a resposta final para você. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br. O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também com a Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo. A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal estamos de volta e nós estamos comentando aqui no primeiro bloco a pauta é participação do público e como solucionar isso como eu estava dizendo a gente não sai de casa sem o manual da gente de trabalho bem descrito para que não haja encrenca porque qualquer coisa o paciente vai para o conselho regional de medicina e lá vamos nós para explicar o porquê daquela palavra mal usada o paciente fala a besteira que quer e nós somos obrigados a ter que ir nos explicar fora isso como é que nós podemos resolver isso olha eu geralmente coloco para o paciente só tem uma solução você que é de convênio médico você que é de clínica popular que está alastrada você que é daqueles de associações você que é de sei lá de grupos que se formam para ter acesso você tem que participar nós médicos já nos organizamos eu sempre digo existe uma tabela MB eu coloco sempre nas redes sociais nós temos uma associação essa associação é sem fins lucrativos você pode se tornar associado dessa associação e você pagar a tabela MB ah mas peraí doutor só para ter consulta com o neurologista ó meu amigo então você eu não sei como te ajudar porque a gente quer colocar uma série porque o médico com a influência dele ele pode solucionar por exemplo se você vai na especialidade nossa neurologia nós fazemos lá atendemos neuropediatria psiquiatria temos licença para isso temos formação para isso e podemos atender psiquiatria você vai precisar de uma série de exames com a nossa influência você vai poder utilizar de todos os serviços necessários ao seu tratamento você pagando tabela MB ah não quero o brasileiro tem essa mania né ele quer resolver o problema dele mas não quer sair do lugar comum então veja o seguinte no caso nosso especificamente em torno de na cidade de Caieiras por exemplo eu tenho 5 mil amigos se esses se tornarem associados da nossa associação nós conseguimos são 6 mil imagina então pagando 50 reais por mês para a associação vai dar 300 mil a associação de mídia pode pagar para nós a tabela MB tranquilamente podemos conseguir exames de custo menor para o público só que nós pagamos essa associação vai pagar a tabela cheia para o dono do aparelho de ressonância de tomógrafo de ultrassom mas você vai pagar mais barato então imagina um ultrassom que custa 90 reais você pagaria 50% de desconto pela associação mas o médico tá aí é que eu quero deixar bem claro que algumas pessoas usam isso para nos denunciar para fazer sacanagem com a gente e não vê quem paga a tabela cheia é a associação tá o que o senhor quer dizer com isso ó você paga 80 reais para na hora na consulta tá mas a associação me paga o restante do valor da minha consulta entendeu direitinho pessoal então você tem essa participação outra coisa é você é fazer um convênio né mas como você não tem convênio e vamos ser sinceros né os convênios hoje é só para internação porque você não tem livre acesso a um médico que você quer você quer fazer um exame às vezes é cesseado e não consegue também outra coisa interessante é a telemedicina que nós estamos discutindo que é a consulta maior aproximação para o paciente a legislação só permite para aquele paciente que já é seu então você não pode você que está em cá precisa entender que não é pronto-socorro não é não atende urgência né você só orienta através do whatsapp e através do computador tá você paga um x também geralmente para esse aplicativo tá entendendo pessoal ah não quero participar então não tem como você vai ver o médico em dificuldades você vai ver o médico correndo eu poderia ficar em determinado ponto se você participar se você quiser aí também participar ter algumas ideias a mais você pode entrar em contato com a associação de mídia comunitária de Caieiras telefone 4605 6778 um abraço pessoal especializada em diagnóstico por imagem a premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados em uma infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários premium diagnósticos por imagem unidades em campinas jundiaí e jaguariuna você está assistindo mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amic de comunicação premium diagnósticos por imagem oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www.medicinaempauta.com.br lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidades de segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica de Med se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal começa agora o bloco Deu na Imprensa esse bloco é o que eu mais gosto e a maioria do meu público também por quê? porque ele reflete ele discute aqueles assuntos que saem em jornais rádio e televisão e você aí que está me assistindo gostaria que um jornalista com formação em jornalismo em medicina e eu sou jornalista científico discutisse o assunto a nossa pauta a nossa pauta hoje como é o último programa do ano diz respeito a o que você gostaria de ver publicado no próximo ano bom primeiro lugar eu gostaria de uma coisa né que o público participasse mais da vida do médico que o público não discutir não só criticasse falasse assim quais são os problemas envolvendo o trabalho médico é claro que programas como sob pressão da rede globo ajudam bastante porque muitos pacientes tem dito pra mim doutor eu não sabia que era assim tanta corrupção envolvendo os hospitais roubo essas coisas todas por quê? porque o paciente acha que tudo é culpa do médico mas aí tem um viés a classe médica tem um viés romântico antigamente a gente via a imagem do médico como do professor aquela pessoa aquele deus todo bonitinho de gravar para com isso médico que tá lá não tem tempo pra fazer barba médico tá lá suado corre de um lado tem que ir até o laboratório pedir pra apressar aqueles anos tem que brigar pra sobreviver o médico brasileiro ele sofre na mão de quem detém o poder aí você começa a aparecer coisas tipo por exemplo alternativas como as clínicas populares só que essas clínicas populares elas tem uma outra empresa paralela que vende cartão aí as instituições médicas ao invés de perseguir essas empresas o que que elas fazem vão pra cima do médico as instituições médicas e sem saber o que é pior sem saber que o médico brasileiro ele faz contrato dizendo as regras do jogo e ganha aquilo que ele tá pedindo ah mas tem colega que não ganha isso que você ganha sim então pega aquele que não tá não que tá trabalhando direitinho tá entendendo outra coisa que eu gostaria que o público soubesse ver divulgado entendeu que a própria imprensa investigasse melhor as condições dos médicos eu vejo hoje com muito prazer que o a empresa jornalista o estado de São Paulo ela faz é summits de saúde né isso tudo eu acho a folha de São Paulo também faz isso acho muito interessante por quê? porque leva um labor um auditório grupos para discutir diversos assuntos relacionados à área médica deviam chamar mais médicos para discutir nós queremos que os médicos também discutam isso tá certo? eu gostaria de ver publicado é nos grandes jornais nas empresas que os médicos que os prefeitos é contratassem nomeassem secretários da saúde com formação em administração hospitalar que dessem espaço perdão para médicos para especialistas na área que eles é tivessem é é condições técnicas os projetos deles tá bom exemplo que os médicos quando tiver eu gostaria que fosse publicado isso de ler isso publicado que o secretário da saúde valorizasse aquele profissional da saúde com projetos por exemplo para desenvolver uma região o AME colocasse o projeto do AME que os parlamentares deram apoio total que não pedissem propina entendeu não pedissem nada porque a verba já é pequena eu gostaria de ver publicado senhoras e senhores que a que o público também que a sociedade que as associações de bairro tivessem junto com o secretário da saúde ele voltado ele mostrando ó a prioridade é isso a prioridade é aquilo que fosse que fizesse um planejamento para que cada meta fosse acontecendo e fosse que a gente lesse no jornal entendeu isso seria importante para que todos fossem felizes eu volto daqui a pouco para finalizar para vocês especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural Dimed a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site www.medicinaempauta.com.br lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo de med.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica de Med se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal estamos aqui na última parte do bloco de uma imprensa o que eu gostaria que fosse publicar eu gostaria também é nesse último programa agradecer a todos vocês que estão aí me assistindo a televisão que me recebeu com muito carinho aos técnicos cinegrafistas editores a todo o pessoal de apoio que permitiu a possibilidade de eu estar aqui transmitindo eu gostaria a gente tem um planejamento de colocar imagens essas coisas todas mas nós não tivemos o apoio publicitário que nós desejamos em termos de quantidade claro quero agradecer aqui a todos aqueles que acreditaram no meu trabalho entendeu eu tentei fazer do máximo do melhor fazer o roteiro o máximo que fosse dentro da minha competência claro eu sempre saio insatisfeito dentro do estúdio de televisão quando me perguntam lá fora Michele minha secretária querida minhas amigas médicas não vou citar um nome aqui que são várias perguntam para mim Estélio o que você achou da sua performance eu falei olha foi aquém daquilo que eu gostaria gostaria de fazer mais entrevista gostaria mas não tive para isso a gente precisa ter o apoio publicitário com um volume de dinheiro X gente que fizesse eu parar o dia inteiro e como vocês sabem médico brasileiro não não fica parado ele trabalha o dia inteiro ele trabalha em torno de 18 horas por dia então eu gostaria de ver publicado no ano de 2019 que as empresas acreditassem mais naqueles projetos de médicos que levam a tirar colo um projetinho para olha me dá um apoio financeiro eu gostaria também de agradecer a toda a família Peçanha pelo apoio que sempre gostou lembrar o seguinte a base de tudo é a família a gente leva porrada eu como médico eu como trabalho em vários locais eu mato um leão por dia pessoal para sobreviver muita gente acha que eu estou rico milionário não estou não e eu também gostaria de finalizar dizendo para todos vocês que eu gostaria que vocês participassem como é que você pode fazer você tem as redes sociais as mídias nós temos praticamente mais de 10 páginas cada cidade ó Caieiras para todos é só você entrar lá você vai ver o que eu escrevo Franco da Rocha para todos Mairi Porã para todos Vazia Paulista para todos Campinas para todos Jundiaí para todos a cidade Sorocaba para todos você tem o jornal também Mania desculpe você tem a página Mania de Médicos você tem o jornal Gazeta Regional online a página você tem a minha página pessoal então tenha acesso porque nós vamos continuar dando informações de saúde de saúde para que vocês vivam melhor quero desejar um feliz ano novo para todos vocês nesse último programa pessoal muito obrigado que Deus abençoe a todos você assistiu Mania de Médico apoio cultural DIMED a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo Amique de comunicação Premium Diagnósticos por Imagem especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Você está assistindo Mania de Médico apoio cultural DIMED a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo Amique de comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www.medicinaempauta.com.br lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar no futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã Por isso é tão importante pensar em tudo o que faz Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro e muitas vezes sem volta E nessa caminhada cada escolha importa É preciso saber escolher a profissão certa os amigos certos é preciso saber quem serão seus mestres os seus mentores e claro quem vai dividir a vida com você o tempo todo Alguma vez você já traçou os seus objetivos as suas metas os seus sonhos esteja preparado para o acerto final com você mesmo esteja pronto para se olhar no espelho e dizer eu venci caso contrário terá que se contentar com o futuro que o destino escolheu para você não se deixe levar pela sorte ou pela simples intuição do que pode dar certo faça dar certo não deixe que as suas escolhas coloquem pontos onde deveriam ter apenas vírgulas ninguém pode cobrar mais de você do que você mesmo é você o grande chefe da sua vida do seu futuro portanto é quem sabe quando deve melhorar ou fazer um upgrade se demita da mesmice da preguiça da má vontade dos erros se valorize se elogie se critique faça isso ou alguém irá fazer por você a sua imagem amanhã é o que você fez ontem e lembre-se cada ruga criada ao longo da sua vida pode significar uma conquista ou uma derrota mas isso só você pode escolher